Fala galera, beleza? Aqui é o Léo e galera, tamo aqui novamente com GTA Online e a gente vai pra uma corridinha marota, beleza? Se vocês gostarem, não esquece, curte, comente e compartilha, beleza? Bom, vamos esperar a corrida começar, vamos ver quantos jogadores tem... Dois, quatro... Então, beleza, bora lá, vamos ver qual é, qual é dos caras, vamos ver qual é a traquinagem deles. Ih, pelo jeito tem BR. Hum, foi. Ih, os caras tá tudo com carro padrão, velho. É mata-mata? Não, não é mata-mata. Consegui traçou aqui, pá. O cara tá só me pegando no vácuo. Ó, esse cara aqui vai querer fazer eu rodar, mano, só pode. Oxi! Carro voador ali, velho, que é aquilo ali? Vamos ver quantos checkpoints tem, 30. Ah, essa corrida aqui tá de boa, mano. Os caras é tudo cagão, pá, não tem carro. Essa aqui não teve graça, mas beleza, né? Vamos ver até o final da corrida o que vai dar. O que vai dar? O cara tá lá atrás. Booo, bu, 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 bu. Ei, carai. Deu ruim. O que vai dar? Ah, mano, essa comida aqui não teve graça, não. Hum, já era, ganhamos, ganhamos, não, os cara tá em Narnia ainda, o cara nem terminou, mano, um terminou, eita porra. Tchau. 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 E aí. E aí Ganhamos Ganhamos Então tá né Bom Então É isso galera Eu vou ficando por aqui Essa foi uma corrida muito fácil Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostarem não esquece de curtir Comentar e compartilhar, beleza? Muito obrigado, até o próximo vídeo E valeu!